Embarque num navio, ande de bicicleta, saia correndo, vá de trem ou vá de qualquer outra coisa. Menos de carro. Especial dia mundial sem carro. Cinco grandes sucessos pra você nem sair de casa. Dia 22, a partir de 6 da tarde no Megapix. A partir de 6 da tarde.